Música Tudo bom pessoal? A gente ainda fica, deixa seu like neste vídeo, é muito importante você deixar o seu like para fortalecer aqui o canal e a gente fica falando ainda, eu acho que está na boca do povo, de todo mundo, mesmo com a notícia da contratação do Ala, que o que segue na boca do povo é a humilhante derrota do Flamengo para o Bragantino por 4 a 0. É isso que ainda é pauta, e é óbvio, é claro que o Sampaoli errou, principalmente ali na lateral esquerda, porque se não tem o Ayrton Lucas me parece meio óbvio que jogue o Felipe Luiz. A não ser que o Felipe Luiz não faça mais planos do técnico Jorge Sampaoli, que parece cada vez mais claro, mas se ele está lá ele tem que jogar. Aí jogou o Léo Pereira e o Mosquera no primeiro tempo acabou com o Léo Pereira. Bom jogador colombiano aliás, o que mostra que o Bragantino, que é um time diferente daquele que, por exemplo, havia vencido o Flamengo por 3 a 2 no Maracanã em 2020, é um time bem diferente aliás, vai se reinventando, vai contratando jogadores mais jovens e vai melhorando. O Mosquera é muito bom jogador e acabou com o Léo Pereira. Então a alteração que a gente olhava assim no primeiro tempo e falava que precisava ter alguém ali no lado esquerdo. Seria ou a entrada do Ayrton Lucas e acabou acontecendo, acabou entrando no segundo tempo, ou a entrada do Felipe Luiz. Mas nenhum nem o outro. O Léo Pereira continuou por ali, então o Sampaoli falhou. Agora, a reflexão que eu quero ter aqui, e que você tenha também, que você faça, melhor dizendo, essa reflexão, uma reflexão que eu quero motivar aqui é, Jorge Sampaoli é o único culpado pelo fiasco do Flamengo, pelo baita vexame do Flamengo, na última quinta-feira, é claro que não. Os jogadores são mais responsáveis, na minha opinião até, porque não dá para tomar de 4 a 0 do Red Bull Bragantino, mesmo a equipe de São Paulo tendo essas virtudes, as quais eu me referi há pouco. Não dá. Simplesmente não é compatível com a camisa do Flamengo. aceitar aquele baile, né? O Sampaoli ainda, eu até na transmissão, o Renato Peters, repórter da Rede Globo, ele em determinado momento da transmissão fala assim, olha, o auxiliar, não me lembro o nome, do Jorge Sampaoli, está pedindo que o Matheus Cunha dê menos chutões, né? E foram vários chutões no jogo. E o Matheus Cunha olhou para ele e fez assim, de acordo com o Renato Peters, né? O que me leva a crer que ali o Sampaoli deveria dar o caminho das pedras, né? Olha, por aqui, por ali e tal. Mas nada disso foi possível. Então ele tem, evidentemente, culpa no Cartola. Ele errou, como já dissemos aqui neste vídeo. Agora, a reflexão que eu quero motivar em você é, caramba, sempre os técnicos vão ser os culpados pelos fiascos do Flamengo, né? A gente falou na live sobre isso, né? Você pega os grandes vexames do Flamengo na temporada com técnicos diferentes, né? Quer dizer que são todos ruins, nenhum deles presta. O Vitor Pereira, por exemplo, com o Vitor Pereira, o Flamengo perdeu para o Al-Ilau, naquele que eu considerei, na época, o maior vexame da história do Flamengo, na entrada ao vivo que fiz na Placar TV, e na final, né? Do Campeonato Carioca contra o Fluminense. A derrota, né? A caixa pante com 4x1. E aí não é nem a forma. Isso vale para o jogo entre Flamengo e Red Bull Bragantino também. Não é nem um placar só. O placar já é gravíssimo, então. Mas é a forma como acontece, né? A derrota por 2x0 para o Maringá, e foi um vexame maior do que aquele anterior, né? Da derrota para o Al-Ilau. Já sem o Vitor Pereira. Um absurdo. Completo absurdo a forma como o Flamengo jogou naquela oportunidade. E agora essa derrota por 4x0 para o Bragantino, com o Jorge Sampaoli. Ou seja, independe do técnico, independe do técnico, tem jogador que está com a cabeça, isso me parece claro, né? Em todos os lugares, menos no Flamengo. Ou menos no desempenho que deve ter no campo com a camisa do Flamengo. Porque a camisa do Flamengo, gente, não aceita esse tipo de desaforo. Não aceita esse tipo de desaforo. A torcida precisa cobrar na arquibancada e precisa haver uma cobrança de forma profissional em cima de alguns jogadores desse time do Flamengo. E é uma pensata sobre até que ponto vale continuar com alguns caras no Flamengo. Veja, até fui bastante provocado na live pós-jogo em relação ao Everton Ribeiro, né? Eu falo que trata-se ainda de um jogador importante, aquela coisa toda. E muita gente falou, é, mas você quer o Everton Ribeiro ainda no Flamengo? Gente, a atuação do Everton Ribeiro foi uma vergonha. Uma coisa vergonhosa. Se a gente pegar todos os jogadores do Flamengo e for dar nota, é nota zero pra todo mundo, a exceção do Matheus Cunha, que evitou uma goleada ainda mais humilhante e acachapante. Sobretudo no primeiro tempo, né? Então, assim, o mais fácil é olhar pro técnico, é olhar pro Jorge Sampaoli. E repito e reitero, ele errou. Elencamos aqui os erros do Jorge Sampaoli. Agora, não é o único. Não é o único. Dessa forma que o Flamengo jogou contra o Red Bull Bragantino, se repetir, não acredito que isso será repetido, porque não é possível que esse desempenho seja repetido, o Flamengo não vai ganhar absolutamente nada em 2023 e vai ter que passar por uma grande reformulação. não sei se com a temporada em andamento, não sei se é o término da temporada, porque talvez seja muito tarde pra fazer uma reformulação agora, né? Algumas renovações de contrato foram completamente descabidas, né? Qual a renovação do próprio Davi Luiz? E precisa ver como esses caras estarão mais adiante do ano, né? Pra que o Flamengo considere a possibilidade, ou as possibilidades de renovação de Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, aí precisa ver aí, né? Como é que vai jogar o Bruno Henrique, né? Porque todo mundo, num momento de euforia, ali naquele gol contra o Grêmio, fala, não, tem que renovar com o Bruno Henrique, grande reforço e tal. O Bruno Henrique entrou contra o Red Bull Bragantino e não jogou absolutamente nada. O Pedro, gente, o que é o Pedro? O Pedro não tem jogado nada, o Pedro teve uma oportunidade no primeiro tempo, aliás, seria o gol do empate do Flamengo, seria uma injustiça, né? Pelo que o Flamengo não mostrou, não jogou no primeiro tempo e no jogo inteiro. E chutou pra fora. O que é o Pedro, gente, fazendo? O que ele tá fazendo com a camisa do Flamengo? Então, vale essa reflexão. São Paulo errou, mas os jogadores também tem culpa no cartório. E muita. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.